Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a última parte do capítulo sobre Segunda Guerra Mundial, falando então da segunda fase do conflito. Só relembrando então que no vídeo anterior nós falamos da primeira fase da guerra, que é conhecida como a ofensiva do eixo, marcada por sucessivas conquistas de territórios, justamente por conta dos países liderados pela Alemanha nazista, países estes conhecidos como eixo. Vamos recordar então, antes de continuar, dois pontos importantes, que tratam da entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito. Nós vimos que em junho de 1941, o Hitler rompeu o Pacto nazi-soviético de não-agressão e invadiu a União Soviética, que aí, desprevenida, demorou a reagir. Então aí, em 1941, nós temos a entrada dos soviéticos no conflito. No finalzinho do ano, em dezembro de 1941, é a vez dos Estados Unidos entrarem no conflito após o ataque que eles sofreram na sua base naval no Havaí. Então, nós começamos o ano de 1942 com os países aliados, que eram liderados pela Inglaterra e pela França, recebendo agora o apoio da União Soviética e dos Estados Unidos. E é aí que as coisas vão mudar de figura. A reação aliada é o período, então, que vai de 1942 a 1945. Então, pouco a pouco, os países aliados vão retomando territórios que estavam nas mãos dos nazistas, principalmente. Vou mostrar para vocês aqui, através desse mapa, algumas das batalhas mais importantes. Uma das principais batalhas dessa segunda fase da guerra é a batalha de Al-Alamen, no Egito, em 1942. Com essa batalha, os aliados conseguem libertar o Egito, do domínio fascista, e libertar também vários territórios do norte da África que estavam nas mãos dos exércitos fascistas. Essa fase é marcada também por intensos combates aéreos bem na região central da Europa, que acabam destruindo muitos territórios. E também nós precisamos destacar duas batalhas. Uma delas, durante muito tempo, acabou ficando meio que deixada de lado pela historiografia ocidental, que é a Batalha de Stalingrado, que, aliás, é considerada por muitos historiadores uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado é considerada importante porque ela marca o avanço das tropas soviéticas sobre os territórios dominados pelos nazistas. Então, os soviéticos demoraram para reagir, mas quando eles reagiram, eles, vamos dizer assim, empurraram o exército alemão de volta para a Europa Central. Nessa batalha, os soviéticos conseguem libertar os territórios da Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e Romênia, todos esses territórios que tinham sido conquistados pelo Hitler. Esses países, libertados pelas tropas soviéticas, mais tarde, se tornariam comunistas. Mas esse é um assunto para a gente tratar em outro capítulo. Além da Batalha de Stalingrado, que foi, sim, considerada muito importante, nós temos também o Dia D, um episódio que aconteceu em maio de 1944. Esse episódio, ele foi muito exaltado pela historiografia ocidental. Tudo isso por conta da Guerra Fria, que irá se iniciar em 1945. Então, assim, durante todo o período da Guerra Fria, os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos vão dar maior destaque, obviamente, às reações, batalhas da guerra ligadas aos países do bloco capitalista. Por isso que a Batalha de Stalingrado, ela ainda não é muito conhecida de pessoas nos países ocidentais, mas ela foi, sim, muito importante. E o Dia D, que vocês já devem ter visto filmes, documentários sobre esse momento, ele marca o desembarque das tropas aliadas na região da Normandia, nas praias da Normandia, no norte da França. Essas tropas saíram da Inglaterra e foram até a França, onde desembarcaram. O mapa mostra pra vocês uma setinha aqui, ó, bem pequenininha, mostrando o ano de 1944, que é justamente, né, quando há esse desembarque. Então, a partir do dia D, os aliados começam a libertar a França do domínio nazista. Lembrem-se que a França tinha sido dividida inicialmente em duas áreas de ocupação. A região norte da França estava sob domínio nazista, efetivamente, e no sul da França tinha sido criada a República de Vichy, de franceses que eram simpatizantes do nazismo. Mas na primeira fase da guerra, os nazistas acabam tomando toda a França. E nesse desembarque das tropas na Normandia, o norte da França começa a ser libertado desse domínio nazista. Em abril de 1945, o Mussolini, que estava no norte da Itália, acaba sendo morto por guerrilheiros da resistência italiana. No final de abril de 1945, o Hitler cometeu suicídio. Essa é uma história que ainda aparecem aí muitas teorias da conspiração pela internet. Muita gente dizendo, inclusive, que o Hitler não morreu. Ele se suicidou no final de abril, muito provavelmente, porque assim, a Alemanha nazista estava sendo cercada por tropas aliadas, seja pelo leste ou pelo oeste, pelo sul da Europa também. Então, muito provavelmente, ele deve ter tirado a sua vida para não se render aos inimigos. Mas assim, não temos como afirmar isso. O fato é, ele tira a sua própria vida em abril de 1945 e aí, em maio, a Alemanha, que já estava toda cercada por tropas aliadas, acaba assinando a sua rendição. A guerra termina, então, na Europa, no mês de maio de 1945, com essa rendição alemã. Mas ainda faltava um país, o Japão ainda resistia. E os Estados Unidos vão ter essa questão com o Japão como questão de honra para se vingar do ataque que eles sofreram em dezembro de 1941. Os japoneses estavam lutando sozinhos. Era questão de tempo até que eles se rendessem. E relatos de próprios soldados japoneses daquele período diziam que eles iam lutar até o fim. Poderiam morrer todos, mas eles iam lutar até o fim. Só que com o pretexto de apressar o final da guerra, os Estados Unidos vão lançar duas bombas atômicas sobre o Japão. Uma no dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima, e outra no dia 9 de agosto, na cidade de Nagasaki. E aí, o Japão assina sua rendição no dia 19 de agosto. Nós temos aqui duas fotos que mostram na cidade de Hiroshima. A foto da esquerda apresenta o antes e a foto da direita apresenta depois. A bomba de Hiroshima, que era chamada pelos Estados Unidos de Little Boy, foi lançada, então, no dia 6 de agosto, no dia normal da cidade que estava funcionando, com fábricas, os trabalhadores nos seus postos de trabalho. E, assim, é muito discutível essa questão da bomba atômica. Porque, assim, os Estados Unidos precisavam realmente ter feito isso? Eles precisavam ter lançado duas bombas atômicas? As imagens das pessoas na cidade, que, assim, ninguém sabia o que tinha acontecido no momento, são imagens muito chocantes. Queimaduras nas pessoas causadas por radiação, prédios destruídos, a cidade toda devastada. Então, assim, era mesmo necessário ter sacrificado a população civil, a população inocente do Japão? Quando os países aliados libertaram os prisioneiros dos campos de concentração, eles divulgaram para o mundo inteiro aquelas imagens horríveis dos sobreviventes que eram literalmente pele e osso. E aí, o mundo inteiro conheceu os horrores daqueles lugares. Mas, como eu disse para vocês lá no outro capítulo, os países aliados sabiam da existência desses campos de concentração há muito tempo. Durante a década de 1930, enquanto o Hitler estava conquistando territórios, eles não fizeram nada para impedir. Porque, lembra lá no primeiro vídeo da Segunda Guerra, que eu falei para vocês, eles não achavam que o Hitler seria capaz de começar uma guerra. E eles preferiram não se meter em assuntos considerados do governo alemão. Aí, assim, olha que coisa horrorosa que o Hitler fez, olha os campos de concentração. Realmente, foi uma experiência lastimável, horrível, quaisquer palavras que vocês encontrem para descrever. Mas, olha essa experiência. Os Estados Unidos, que fizeram propagandas durante muito tempo de, assim, nós ajudamos os nossos aliados a libertar os prisioneiros dos campos de concentração. Olha essa experiência, gente. Os Estados Unidos realmente tinham que fazer isso. Milhares de pessoas inocentes morreram. crianças, idosos, mulheres, homens, trabalhadores, pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com a guerra. Olha essa experiência. E, assim, os sobreviventes das bombas de Hiroshima e Nagasaki, muitos deles, depois de algum tempo, apresentaram vários tipos de câncer que foram provocados pela radiação. Então, eu retomei essa questão só para mostrar para vocês que não existem exatamente pessoas boazinhas numa guerra. Lógico, a libertação dos prisioneiros dos campos de concentração foi importante, sem dúvida alguma. Foi extremamente importante. Pessoas, muitas que, inclusive, foram resgatadas, que não sobreviveram depois por conta da condição que elas se encontravam, de falta de comida, doentes, enfim, toda aquela situação. Mas olha a população japonesa o quanto sofreu também. E durante muitos e muitos anos após a guerra, os Estados Unidos não mandaram sequer um representante para o Japão no dia 6 de agosto, porque todo dia 6 de agosto, o Japão para por um minuto, às 8 e 15 da manhã, que foi a hora que a bomba caiu, para homenagear os mortos pelas bombas de Hiroshima, que foi no dia 6 de agosto, mas de Nagasaki também. O primeiro presidente dos Estados Unidos que foi até o Japão no dia 6 de agosto, e que pediu desculpas à população japonesa, por tudo que aconteceu, foi o presidente Barack Obama. Então, faz pouquíssimo tempo que os presidentes dos Estados Unidos foram até o Japão para prestar essa homenagem aos mortos também. Sobre essas questões, gente, das bombas atômicas, dos campos de concentração, vocês encontram documentários na internet, tem imagens também diversas, mas já aviso vocês, não são imagens muito agradáveis, aliás, não são imagens nada agradáveis de serem vistas, porque são pessoas sofrendo nas mãos dos nazistas, no caso dos campos de concentração, e essas pessoas que foram vítimas da bomba atômica, que ficaram ali nos primeiros momentos completamente perdidas, sem saber o que fazer, pessoas, muitas delas que, por conta das queimaduras causadas pela radiação, chegaram a ficar dois anos em hospital para se recuperar, um tratamento extremamente doloroso, e o tratamento de queimadura é muito cruel também, porque são queimaduras profundas que atingem as camadas mais profundas da pele. A guerra se encerra definitivamente, então, no dia 19 de agosto de 1945, com a rendição japonesa. Aí a Europa vai se reorganizar, a Alemanha será dividida inicialmente em quatro zonas de ocupação, entre Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Depois de um tempo, começa a construção do Muro de Berlim, que foi derrubado em 1989, mais para frente a gente fala sobre isso. Então, agora a questão era da reconstrução europeia. Não só a reconstrução europeia, mas também a questão da reconstrução das cidades japonesas que foram atingidas pelas bombas atômicas. A Segunda Guerra Mundial traz como outras consequências cerca de 40 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Lembrem-se que eu falei para vocês que esses números, eles não são exatos, principalmente, por exemplo, por conta da bomba atômica. Pessoas que estavam muito perto do epicentro da explosão da bomba, elas simplesmente sumiram, desintegraram. E pessoas, soldados, civis, que acabaram morrendo e não, né, os corpos não foram encontrados, então não estão contabilizados. Esses números, então, eles são estimativas de mortos. Além disso, a guerra provocou o fim dos regimes fascistas na Europa. O mundo inteiro, após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, vive o temor de uma destruição nuclear e uma das principais consequências da Segunda Guerra é o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, período que vai durar de 1945 até 1991. Inclusive, muitas pessoas dizem que o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão, além de apressar o final da guerra, era uma demonstração de poder dos Estados Unidos para a União Soviética. Então, como se fosse um recado para o Stalin. Então, assim, olha, Stalin, temos bombas nucleares. Lançamos sobre o Japão só para você ter um exemplo da nossa força. Lógico, os soviéticos também tinham bombas atômicas. Então, durante o período da Guerra Fria, esse temor da destruição nuclear, ele foi praticamente constante. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Com este vídeo, então, nós terminamos nossos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. Lembrando a vocês que existem vários filmes e documentários sobre o assunto. Se vocês quiserem, inclusive, podem deixar nos comentários do vídeo. E nós voltaremos a falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial no capítulo de Guerra Fria. Então, eu espero vocês lá. Até mais!